E aí galera, finalmente o encontro de Lowriders, e aí Mike, e aí Nicholas, grande de galera, hein? Que loucura que tá isso aqui, Alan. Olha isso, gente. Pô, vamos achar um local mais reservado? Puxa aí, puxa, Nicholas, puxa, pra praia. Eu vou puxar, eu sou o líder. Seu líder hoje, Nicholas. Pô, vai devagar aí, porque a galera tá meio insano aqui. Vai devagar, véi, vai devagar. Não, não é pra frear também. Tá empinando, véi, tá empinando, ó. Tá empinando, né? Só que vai dar ruim, isso aqui vai dar ruim. Ah, sai daqui, Alan, sabe dirigir. É o lag, véi. Os caras não sabem dirigir. Olha isso, ah, meu Deus. Ah, olha esse lag, gente. O que que tá acontecendo? Ah, o Alan sabe dirigir, véi. Ah, eu vou seguir meu caminho, véi. O Nicholas tá tudo errado aí, véi. Ah, vai seguir o caminho, véi. Ah, eu tô vendo. Nicholas tá tudo errado, gente. Ó, 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 o NPC, ó, o NPC vacilo, véi. Eu fui, eu pisei fundo aqui. É, pisar fundo, véi. Você acha que, que é o quê, véi? Você acha que é palhaçada, véi? Ah, é, pô. Ó o Mike ali, ó o Mike, ó o Mike, ó o Mike. Sai daqui. Ah, ó o tipo dos NPC, véi. Que isso. Olha o carro, tudo ferrado, véi. Praia, gente, vamos pra praia curtir esse pôr do sol, véi. A galera não sabe dirigir, é só treta, hein. É só treta, véi. É, ué. Segue aí, véi. Vamos lá pra praia, hein. Vamos ver qual carro mais bonito. Acho que é o meu, hein. Será, véi? Nunca saberemos. Aliás, saberemos sim, porque cada um vai... Opa. O desafio, véi. Ah, esse desafio é meio bacon, véi. Ô, Mike, na verdade a gente vai fazer uma votação do carro mais bonito. Cada um pode escolher um. Dois, véi. É, lógico que eu vou escolher o meu, né, véi. Não, não pode. Mentira, véi. Olha o Gil, esse cara tava aqui, ó. Chega aqui, ó. Chega aí, Manolo. É, ué. Passando pelo túnel, gente. Túnel, porque ali do lado do esgotinho ninguém quer, né, véi. Sai fora. Ninguém, né, véi. Ninguém, né, véi. Curtiu o pôr do sol, lindo, maravilhoso. Ah, tem carro super aqui no... Ah, tem carro super. Tem carro super, véi. Encontro de lowriders e carro super. Tá chegando a galera, meu Deus. Tá chegando a galera, hein, véi. Ó o canário aí, véi. Ó o canário, né, corrida... Hoje você não prevalece, hein. Deixa eu falar pra galera alinhar o carro aqui, ó. Quem que estacionou já direito, véi? O canário, eu. Alinha o carro aí, galera. Alinha o carro aí, galera. O cara xingando ali, vai ser. Eu vi. Opa, opa, os caras estão estacionando aqui. Calma, calma. Vamos com calma, hein. Vamos com calma. Peraí, peraí. Vamos falar com eles aqui. Vamos lá do outro lado. Galera, todo mundo alinha aqui e abre os porta-malas aí pra gente poder ver o sistema de sons aí hoje. É ou não é, Mike? Estacionar aqui, ó. É ou é? Não precisa ser uma linha assim, né, gente? Pode ser dos dois lados. Olha o cara. Peraí, peraí. Eu vou puxar a fila aqui do outro lado, Mike. Isso, isso. Aqui assim, ó. Pra ficar um negócio insano. Aê. Dos dois lados, galera. Boa. Eu nem vou abrir a porta do veículo ainda, se não, né, véi? Se não, né, véi? Que não, né, véi? Que não. Aí, ó. Ah, o canário vacilou, gente. Que isso? Que tá bacana, hein? Ah, só eu que vim desse lado hoje. Boa, Nicolas, boa. Não, eu tô aqui também, só que olha o jeito que você acionou, véi. What the fuck? Ué? Ah, tem que deixar certinho. Não, não, Nicolas, não abre, véi. Senão você vai perder a porta, véi. Não, pode abrir. Sério? É, ué. Ah, eu abri a porta, véi. Deixa o carro ligado ainda. Funções remotas ligadas. Ih, mas é a função remota, véi. É isso aí. Encontra uma aeronave? Sério, véi? Não, eu não quero. Ah, véi, olha o cara dentro. O cara dentro do meu carro, véi. Sério, véi. Ó, Mike. Ó, o cara tá pulando. Bom, o negócio é a gente começar as avaliações aqui, né, Mike? Vamos começar as avaliações por esse lado aqui, véi. Cadê você, véi? Tem tanto... Do lado direito, véi. Hum? Qual? É esse aqui, ó. Vem você também aqui, ó. Cadê você? Ah. Ó o cara pegando fogo, véi. Ah, bom, cara dentro do céu. Bom, bora. Pô, foi mal, véi. Foi mal, foi mal. Ah, fim do evento, gente. Eu caí da sessão, galera. Ah, olha lá, gente. Todos os lowriders aqui. Eu caí da sessão. É sério. Você tá de brincadeira. Eu tô sumindo, gente. Eita. Ontem foi o Mike, a gente sou eu, véi. Já voltamos. Que loucura, hein? Isso aí, galera. Voltamos aqui. Que loucura, hein, ó. Que loucura. Uma parte do pessoal caiu, né, véi? Mas a sessão cheia, assim, é bugada, né, gente? É muito bugada, véi. É muito bugada. Por qual lado que a gente vai escolher, véi? Acho que foi o lado direito, hein. Qual que foi o lado direito, véi? É, esse aqui que a gente tá, né, velho? O cara com o carro no meio aqui, véi? Esse é o tal do Mula. Calma aí, né, gente? Vamos uma vez... Vamos ver de cada um aí... Cadê você, Mike? Cadê você, Nicolas? Pelo lado direito aqui? Mas eu tô aqui do lado do meu carro, véi. Vamos começar por qual, véi? Vamos vermelho embaixo. Vamos aqui, ó. Por esses carros, né, véi? Abre os carros aí, tá tudo. Eu já abri, véi. Tô fechando, véi. Olha o cara pulando ali, véi. Ó, o cara dirigindo meu carro. O que é isso, véi? Tranca o teu carro aí, Nicolas. Eu vou trancar meu carro também, véi. Tranca o seu carro aí, Mike. Não, não, não. Tranca, véi. Tranca, véi. Tranca, 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 tranca. Ninguém, véi, acessa. Ninguém tem acesso ao meu carro. Ih, empurrei um cara aqui. Vai dar treta, hein, véi. Ih, rapaz. Ih, mas a galera caindo aí. É foda, é foda de aguentar tanta gente na sessão assim. Olha os caras subindo em cima do carro, véi. Então vamos lá, Mike. Eu tô te vendo aí. Bora lá. Pela vãzinha do Murilo, véi? Sim, sim, sim. Vamos ver aqui então, hein? Vamos ver. Abre o carro, vacilo. Quer que eu mande um recado aqui, véi? Manda um recado, véi. Manda um recado. Tá, peraí. Ô, Murilo, abre o carro aí e desce aí pra gente avaliar. Obrigado. Olha só, hein? Olha só o cara, hein? Que isso. Senão vai ser despecificado, né, véi? Que loucura, hein? Hum, o cara não ouviu, Mike. Ó, os caras batendo aqui, véi. Ele tá buzinando, né, véi? É, o cara tá buzinando. Pô, ó. A vãzinha aqui tá da hora, hein, véi? O interior aqui não dá pra ver muito bem a cor, véi. Quem que entrou? Ah, eu entrei, véi. O cara não abriu o carro, véi. O cara, véi. O que que é que eu entrei? Teve uma galera que caiu aí, ó. Uma galera que caiu, né, véi? Vamos ver o carro. Não, essa aqui não vai mais, Mike. Ah, sai fora. O cara não quer abrir o carro, gente. Verdade, né? O carro vermelho aí, véi. Tem um cara igual a você, véi. Qual que é você agora, véi? Ah, chora, véi. Chora mais. Olha lá, achei. Esse aqui, ó. Esse aí, véi? Esse, sabe o que eu gostei desse carro, véi? Os alto-falantes, véi? Ó, show de bola, véi. Dior, né, véi? Ele combinou ali com o simbolozinho da San Andreas. Sim, vermelhão. Achei que ficou assim da hora, véi. E você, Nicolas? O que você achou, né? É impressão minha ou... Achei muito bonito. O carro do cara tá parado com a suspensão traseira erguida, véi. Olha, você tá certo. Mentira. Eu tô certo, né? Eu tô certo, né? Será que não, é? Vamos pro verde. Ah, os caras não estão. Vamos pro verde. Esse verde. Pera aí, véi. Deixa eu pedir de novo, véi. Abre o carro, vacilo. Abre o carro, gente. Queremos ver o sistema de som. Ô, vacilo. Para de pular e abre o carro. Abre o carro. Que isso, véi? É o maluco seu voando aqui, véi. Ah, ninguém vai abrir o carro. É sério. É, abre o carro. Ah, aqui... Nossa, olha o som do vermelhinho aqui, Mike. Aonde? Deixa eu ver. Havan abriu, véi. Havan abriu. Havan abriu. Havan abriu. Meu Deus, né? Ah, mas ela é assim. Pô, eu gostei desse vermelhinho, véi. Pô, essa Havan aqui é meio prevalência, né, véi? É, Havan é... Olha o som, véi. Essa Havan tá bonita, hein, gente? Que isso, hein? Laranja com amarelo. Tem 150 alto-falantes nessa Havan, véi. Coloca um som aí, DJ. Mentira. Cadê o som, véi? Cadê o som, véi? Ó, vermelhinho. E esse aqui não tava aberto, não, véi? Qual? Quem não tá aberto vai ser desclassificado, véi. É a regra. A gente vai olhar, claro. Ah, véi. Olha o meu carro lá, já tá tudo usado. Cadê meu carro, véi? Os caras tão se matando aqui, Mike. Ah, ô, Alan. Olha o meu carro. Cadê meu carro? Ah, tá ali. Não, esse aqui. Os caras tão se matando, hein, Mike. Dá uma bronca aí, véi. Ah, não, véi. Ah, não. Ó. Eu vou falar aqui, hein, gente. Ó. Vou até tirar aqui pra galera. Quem matar de novo não participa do próximo, hein, véi. É, rapaz, o nome tá tudo anotado, hein. Esse Mike é o tal do brigão, hein, gente. Que loucura, hein. Mentira, tá certo, Mike. Organização, né. Ô, Mike. Organização, né, véi. Vamos ver a van que tá isolada aqui, véi. A van que tá isolada, hein. Essa van aí, véi. Eu gostei, véi, porque ela tá igualzinha a minha. A roda tá meio feia, hein, véi. A roda? Eu nem consigo, véi. Ah, essa roda é meio bizarrona, véi. Pô, mas o vermelhão dela... A gente não tava valendo rodas, véi. Vermelhão chama atenção, né, véi. Chama, né, véi. Chama a roda da outra, tá legal. Ah, os caras me atropelam. Ó, ó. Aê, abriu o som aqui do verdinho. Abriu o som do verdinho. Mas tem uns caras que ficam subindo, véi. Daí eles abaixam. Daí ele fecha, né. É, o som tá meio, né. Meio humilde, né, véi. Ah, o outro aqui nem tem, né. Esse outro aqui, ó. Não vão abrir, não, véi. O carro tá tudo quebrado, véi. Na verdade já tá aberto, mas, né. Alguém pisou aí em cima. Pior, né, véi. Que loucura, gente. Vamos pro próximo. Vamos ver esse azulzinho aqui do centro, véi. Azulzinho. Azulzinho? Esse aqui, ó. O carro que é esse, véi? Esse é o Virgo, né? Ah, o Albany Virgo, tá certo. Não, não. É o Tino, não é? É o Tino. Tino? Tino ou Virgo? Entrei pra ver, véi. Qual que é, Nicolas? Tino? Ah, eu não sei, né. Ah, nossa. Eu tinha um dia aqui pra aparecer os nomes, véi. Vamos ver, ó. Eu só toco os carros na perna de frente. Vap de Tino. Tino. Grande. Olha aí, essa tentação, hein. Que loucura, hein. Pô, mas vamos lá pro próximo que tá fechado, né, gente? Que loucura. Opa, opa. Opa, opa. Parece que, né. Eu vi um ronco ali. É um V8, véi. É um V8. Pô, mas as rodas desse carro tá meio humilde, né, véi? É, não tá... É. Ah, os caras se batendo ali, véi. Que isso. Olha lá, abriu. Nossa senhora, véi. Pô, mas os caras abrem e pulam, daí fecham o porta-mala, gente. Pior, né? Olha lá. Olha a fraseira que tá bacaninha. TV Cicida mandou, olha a minha van. Qual que é a sua van, meu filho? Essa van preta aqui, véi? Hum... Ah, louco, mãe. Ó, chegou o carro do Marco Porpírio aqui, véi. Marco Porpírio aqui, ó. Hum, o cara não abre, véi. Hum, tá todo mundo querendo olhar em nenhuma. Abre aí, vacilo. Abre esse capô. Boa. Aí sim. Opa, aí ó, o som aqui tá interessante, hein, véi. O interior, ó, o interior eu achei muito preto demais, ó. E você? Eu também achei muito... Boa, mas a traseira tá da hora, hein. É. Ai, meu Deus do céu. Tô vendo o bom, hein, véi. Ah, não, que... Meu Deus, nossa. Não, não, não. Não, gente, não. O som tá bacana. Abre essa van preta aqui, véi. Abre essa van preta. Essa van preta não tem mais nada. Que loucura, hein? Quem que é o dono da van preta? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu falar com a galera... É, tem que falar, né, gente. Quem que é o dono da van preta, véi. Essa van aí não tem nada, Mike. Eu tô vendo o roxinho aqui, véi. Desclassificado, véi. Desclassificado, hein, véi. Desclassificado. Ih, rapaz, esse tá explodindo. O roxinho aqui tá interessante, hein, véi. Ai, meu Deus. Vamos ver o roxinho, véi. A pintura do roxinho eu achei muito foda, véi. É, a pintura tá bacana, véi. Mas a roda eu achei meio bacon, hein. E você? Ih, aquela roda lá, é... Tem melhores, né, gente? Ah, tem, né? Tem, mas a pintura ficou show, hein. Ficou da hora, o interior ali também, né, véi. Olha. Pra mim, até agora, é um dos melhores. Se não fosse a roda, véi. Entra lá de carona, Mike. Vamos ver em primeira pessoa, véi. Ih, véi, já entrou um monte de gente. Mentira. Deixa eu ver. Não, você entrou aí, véi. Olha o vacilão, né. Ah, véi, tá bonito o interior, hein. Painelzinho aqui, ó. Vamos ver o contagiro ali, ó. Ó, ó. Ó. Funciona aí o painel pra você? Funciona, funciona. Funciona. Só achei que devia ter um toca-rádio, né. Tirando essa roda, eu gostei do carro, hein, véi. Ó, tem um atrás aqui, ó. Vamos ver o de trás aqui, ó. Vamos ver. Eu tô em primeira pessoa, véi. Melhor de ver. Ó, esse aqui tá bacana, hein. Olha por dentro, véi. Combinou com a jaqueta dele, hein. Esse aqui... Essa cor aqui ficou muito foda. Um roxo com esses detalhes, né, véi. Ó, o cara abriu aí, véi. Vamos ver o som. Interessante, né. Não tem o neonzinho. Não tá aceso. Juca, que honra, Juca. Grande o cabala, hein. Será que não tem nenhum ou o cara aqui que não acendeu, véi? Tem isso, não é? Ai, eu não sei, véi. Mas qual até agora você gostou mais, ó? Vixe, velho. Eu gostei do roxinho ali, hein. Esse primeiro aqui, ó. Esse aqui? Por enquanto. Por enquanto, sim. Olha, velho. Por enquanto eu gostei desses aqui, ó. Que tá pulando aí, ó. Apesar do vacilo não abrir o porta-malas, véi. Esse é preto com dourado e azul, véi? É. Mas tá bonito mesmo, hein. Só que eu achei o interior muito simples, né. É, e a vanzinha é laranja também, véi. Mas, assim, é meio apelando, né. Vamos continuar. Que isso, véi? Vamos lá, véi. Vamos pro vermelhinho aqui, ó. O vermelhinho aqui, ó, com chamas. Pô, esse... Ó, isso tá prevalecendo, hein, véi. Olha o interior dele, o cara deixando mais... Vem ver aqui o motor que da hora, ó. Tá tipo vermelho com amarelo. Tipo o McDonnell, né, sério? Esse aqui tá bacana, hein. Tá insano, hein. Ó. Deixa eu ver. San Andreas ali, a plaquinha de neon. Plaquinha de neon, hein, véi. Volante vermelho. Muito bacana, né, véi. Tem um amarelão aqui, véi. Será que é o Glovash, véi? Glovash? Glovash. Tá pulando, tá pulando. Tá pulando e voou. Gostei, hein, véi. Gostei. Amarelão aqui, véi. Amarelo, véi. O amarelão aqui ganhou, né. Esse amarelão, véi, eu vou te contar qual que é. Ele é um pouquinho mais simples, Mike. Olha a roda, véi. Eu achei a roda um tanto quanto simples demais, véi. Deixa eu ver. Eu acho que faltou um dinheiro na customização desse aqui, Mike. Olha o som aqui, ó. Não tem som, véi. Eu também tô achando que faltou. Ih, que isso? Que isso, véi? Que isso, rapaz? Que agressividade. Olha o Nicolas curtindo ali um jump. Que isso, véi? O que tá acontecendo aí, véi? Eu não sei. A vanzinha aqui, véi. A vanzinha, vamos lá. Vem essa vanzinha, véi. Vem, vem. Pô, tá chegando uns carros novos aí, Mike. Que loucura. Uh, essa vanzinha, velho. Que animal, hein. Ih, rapaz. Ué, tô forte, véi. A vanzinha sumiu. 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 Veio parar aqui na frente. Não, ela veio pra frente, né, véi. Fala pra abrir a van aí, véi. Fala pra abrir a van. Tá, peraí. Fala pra abrir a van, hein. Abre a van laranja aqui, o dono, por favor. Olha o Alan, tô educadinho assim, né. Ah, não, véi. Ah, o canário matou o Mike. Deixa eu falar aqui. Ah, o canário te matou. Ô, vacilo. Pô, véi, esse encontro de lowriders, galera, está sendo uma bagunça. Que loucura, hein. Ih, rapaz, esses foguetes me assustam, Mike. Rapaz, esse cara se explodir, meu cara... Ah, não, véi. Ah, virou passeio, véi. Esse André Canário, acho que... Virou passeio. Ele é meio bobo, né, gente? Ele é meio bobão, né, velho. Nossa, assim... Não, não, peraí, véi, que agora... Tira o carro daí, véi. Tira o carro, véi. Ô, canário, você é bobo, é? Ih, rapaz. Ô, Mike, o que você acha da gente pegar... Ah, véi. Virou passeio, hein, véi. Virou passeio, hein, véi. Que isso, canário. Você está decepcionando, hein, véi. Todas... Ô, Mike, me explica o que aconteceu com o canário, véi. Ele não era assim, véi. Não sei, eu não sei. Ele não era assim, véi. Ele não era assim, véi. Destruíram o meu carro, véi. Quem está aqui, véi? É o Nicolas? Não, bateu em mim, véi. Não bateu em você, porque... É a saga do encontro, gente. Pior, né, véi? A saga do encontro. Deu para a gente ver metade dos carros só, véi. É, galera. Bom, vamos fazer o seguinte. Faltou todo mundo, véi. Faltou todo mundo, né, véi? Faltou todo mundo. Galera, o que você acha, Mike, da gente tentar um próximo encontro em outro lugar, véi? Com certeza, véi. Porque esse daqui, ó, saiu do controle. Saiu do controle, gente. Que loucura. André Canário tomou as pingas, gente. Olha lá. Que loucura, velho. Ela está insana, véi. Ai, meu Deus. No próximo, né, a gente vai dar uma filtradinha aqui, né? Nos vacilam, né, gente? Sim, sim, sim. A gente vai fazer, então, pessoal, outro encontro de lowriders. E se tudo der certo, a gente faz com outros tipos de carros outro dia, né? Sim. Mas se continuar assim, é complicado, né, mano? É, complicado. Tem que pegar os vacilos pela orelha, véi. Pela orelha assim, véi? Dá uma torcida assim, igual o seu madruga, assim, véi. Pô, a gente não chegou nem no carro do Alan, no carro do Nicolas, né? É, o do Nicolas não ia ganhar mesmo, né? Tá louco, Nicolau, cara? Pô, eu gostei disso aí, né, galera? Pra mim, o que ganhou foi aquela bandezinha lá. Mentira. Eu achei o roxo, véi. Aquele roxo lá, lembra? Sim. Então, por enquanto é isso aí, né? Vamos ver se a gente faz outro. A gente vê na próxima. Um abraço. Falou, gente. Falou. 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 Falou.